Ô, rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre o Memphis? Vamos lá, rapaziada, vamos conversar, né, como eu costumo fazer com os nomes ventilados aí, né? Fiz do Balotelli, fiz do Artur Cabral, fiz do Pedro Raul, né, antes da trágica contratação do centroavante, né? Chegou a hora de Memphis, de pai, vamos trocar uma ideia a respeito do holandês, tá? O que eu acho sobre a contratação, eu já gostaria de convidar você também a comentar sobre a sua opinião. Não menos importante, deixa o like, caso não seja inscrito, curtir o vídeo, curtir o conteúdo, se inscreva para fortalecer, tá? Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, você que está precisando adiantar o seu FGTS e não sabe como, chame os caras através do WhatsApp que está na sua tela, também o link na descrição, troque ideia com eles, tire as suas dúvidas, faça a cotação e até 24 horas os caras depositam dinheiro na sua conta, tá? Mais Ágil, super confiável aí, parceiro do canal. Vamos lá então, é o seguinte, é um vídeo de torcedor, tá? De opinião, é um vídeo de opinião, não é um vídeo de notícia. Quem tem a notícia são os caras aí, os jornalistas, os setoristas que tem, que dão um furo aí, né, no caso. A questão é, ontem eu fiz um vídeo, se você não conferiu também, convido você, após esse vídeo, a dar uma navegada lá e também assistir mais de 20 minutos, falando sobre a janela de transferência do Corinthians. E no final do vídeo, eu dou algumas sugestões de reforço para o ataque do Corinthians. E um desses nomes foi justamente do Memphis. E detalhe, até a publicação do vídeo não tinha notícia alguma do Memphis, né? Então eu dei uma, a minha opinião ali, rapidamente, sem sequer cogitar o nome do Memphis, que para mim até então seria algo fora do contexto, fora da realidade do Corinthians. E para minha surpresa, após o vídeo ir ao ar, tal, cerca de meia hora depois, surgiu aí a notícia de que o Corinthians já formalizou uma proposta para o jogador holandês, tá? É uma proposta que muitos, alguns falam 2 milhões e meio de reais de salário, com as luvas já diluídas, outros falam 2, outros falam que chega a bater 3 milhões de reais. O que dá para entender é que a patrocinadora do Corinthians tinha designado 57 milhões de reais para trazer um reforço midiático para o time do Corinthians. O Depay, sim, não sei se é Depay ou Depay, mas na verdade ele nem gosta de ser chamado por esse sobrenome, que é o sobrenome do pai dele, né? Que parece que abandonou ele quando era criança, enfim, ele gosta de ser chamado por Memphis, né? Eu conheço até um pouco do jogador por conta do Manchester e eu vou comentar sobre o atleta mais para frente, tá? Então é o seguinte, a patrocinadora tinha destinado uma moeda para trazer um jogador midiático e o Memphis se encaixa nesse perfil. Então seria basicamente 80% do salário do Memphis seria pago pela patrocinadora. Um ponto que eu gostaria de trazer que é muito interessante é a questão do Memphis estar sem clube, sem contrato com nenhum clube, então ele conseguiria, o Corinthians conseguiria escrevê-lo aí até dia 9 de setembro porque ele é um jogador que está free pass, né? Passe livre. Então o Corinthians não pagaria para ter o atleta que está avaliado segundo o transfermarte em 10 milhões de euros. 30 anos, 10 milhões de euros. Então 3 milhões, 2 milhões e meio de reais o salário com as luvas diluídas para um jogador do que late do Memphis, eu não acho absurdo. Para um clube endividado como o Corinthians é absurdo. Mas a patrocinadora ajudando aí a bancar o salário do atleta, um atleta que está livre, que o Corinthians economizar em uma bala para não precisar comprá-lo, eu acho que é válido pelas questões financeiras porque a patrocinadora ajuda e é um jogador midiático. Agora quanto ao atleta, o que tem a agregado? 30 anos de idade, já fez 30 esse ano, tá? É um jogador que começou, deixa eu até abrir aqui, ele começou no PSV onde ele foi para o Manchester United por 34 milhões de euros em 2015, que já era grana pra caramba. Depois, 2 anos depois, ele foi para o Olympique de Lyon por bem menos do que foi adquirido, depois chegou ao Barcelona Atlético de Madrid e atualmente está sem clube. Eu lembro quando ele foi comprado pelo Manchester United, rapaziada, eu fui um dos que mais hypei a vinda do Memphis, né? Porque é um jogador assim que tinha um potencial enorme, essa coisa lunática. E foi bem numa época que o Cristiano já tinha saído há um bom tempo para o Real, o Manchester já estava numa decadência, já não tinha mais o Ferguson e eu particularmente coloquei muita fé no futebol do Memphis, só que ele não conseguiu entregar. Ele não entregou, ele não foi bem no Manchester. Eu não sei se é muito por conta do hype que a torcida do United colocou em cima do atleta, pela carência da torcida do United, na época, até hoje estamos, né? Mas na época, era ali, estava bem recente a saída do Ferguson e tal. Então a gente tinha uma esperança de ter montado um super time, de ter uma nova estrela, um novo Cristiano Ronaldo, podemos colocar assim. De repente, a torcida imaginou muito mais do que o Memphis estava apto a entregar na época. Mas acontece que a passagem do Memphis pelo Manchester United não foi legal. No decorrer da sua carreira, ele consegue melhorar o futebol no Lyon. No Barça, ele até teve bons momentos no início e tal, oscilou ali, depois o Leva chegou e tal. E ele teve a última passagem pelo Atlético de Madrid, uma passagem nota 5. Acontece que o Memphis, rapaziada, só jogou em time aí de primeiro escalão. Tem o Lyon e tal, é top na França, né? Podemos colocar assim. Acontece que o Memphis, para a Europa ali, ele tinha uma proposta do Sevilha, que até é um clube ali, segundo escalão, um clube bacana assim. Mas isso mostra que os grandes clubes, pelo menos as notícias que surgiram, não estão muito interessados no futebol do Memphis. O Memphis, para a Europa, já pode ser um jogador de segundo escalão, de Sevilla, de Olimpíada de Marseille e tal. Acontece que o Memphis, para o Brasil, cara, na minha humilde opinião, ele vem para ser um dos melhores jogadores do país, tá? Aquele Memphis que se apresentou no Manchester em 2015, há 10 anos praticamente atrás, era um jogador que jogava mais pelas pontas, gostava muito do drible, de velocidade, aquele jogador malabarista, né? Que jogava para a torcida muito por conta disso que a torcida colocou ali uma expectativa de ser um novo Cristiano Ronaldo. Era um jogador, aquele jogador bonito de se ver o jogo dele, né? Você era um jogador que alegrava a torcida, tipo o Robinho antigamente e tal, o Neymar, né? Então era um cara muito habilidoso. Conforme o tempo foi passando, foi um jogador que foi adquirindo muita força física, né? Hoje é um jogador muito forte, questão de fazer a parede, um jogador muito forte fisicamente. E é um jogador ali que começou a também jogar centralizado. O Memphis faz tanto as pontas quanto um centroavante, um falso 9. É um cara ali que pode dar um leque de opções para o time de Corinthians, inclusive jogar até de meia, inclusive até de meia. Eu fui contra a vinda do Balotelli por conta do Balotelli ter um auge até melhor que do Memphis, até bem melhor que do Memphis, mas o Balotelli há muito tempo não joga um time grande, há muito tempo não joga um nível legal. O Memphis, a Eurocopa que acabou agora de pouco, o Memphis era o camisa 10 da seleção holandesa. Então não é qualquer coisa, o cara é titular, camisa 10 da seleção holandesa, que é um time, uma seleção bem armada, uma seleção chata, cara. Não é qualquer, sei lá, time meia boca, San Marino, sei lá, Luxemburgo. Não, é da Holanda, entendeu? Era um time bacana, um time com bons jogadores e o Memphis era ali um dos pilares do time da seleção holandesa. Acredito que o Memphis no Brasil pode agregar muito. Eu sou a favor da vinda do Memphis. Respeito quem é contra, eu já vi o corintianos, a galera... Não, não, porque é um jogador de muitas lesões. Realmente é um jogador que tem muitas lesões na carreira. Mas assim, rapaziada, é muito difícil você achar o cara perfeito, o jogador perfeito, que não vai ter defeito. Você tem que colocar na balança. Eu acho que os pontos positivos do Memphis são maiores do que os defeitos. Eu acho que é um cara que a torcida vai abraçar pelo estilo dele, bad boy e tal. É um cara que joga em qualquer posição no ataque, inclusive como um meia. É o que o Corinthians precisa de ter um leque de opções no centroavante, ou de repente cair como um segundo atacante e tal. É um cara que tá num nível legal, tem só 30 anos. Repito, acabou de jogar a Eurocopa, tava no Atlético de Madrid, ou seja, ele tá em time top da Europa. Não é um cara como o Balotelli, que tá muito tempo sem jogar. Ou seja, ele tá apresentando um futebol bacana e pro Brasil um futebol de primeiro escalão. Vai ficar na prateleira dos melhores jogadores do país, sem dúvida alguma. É um jogador que é um salário alto, 2 milhões e meio, sei lá, 2 milhões. Mas é um cara europeu que tá acostumado a ganhar em euro, que tá acostumado a ganhar no top. O cara, pelos valores, com o patrocinador ajudando, não acho que seja um absurdo o que o Memphis, aparentemente, aceitou receber no Corinthians, tá? Eu aprovo a vinda do Memphis. Eu acho um nome interessante por essas explicações, esses exemplos que eu dei. Acho que é um cara que agrega. Tem sim o problema, às vezes, extra-campo, o problema de lesões. E realmente é um jogador que sente que tem bastante lesões, principalmente lesão muscular. Mas, como eu disse, perfeito, 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 ninguém vai ser, velho. A não ser que seja um Carlitos Tevez, né? Novo raçudo, uma máquina, um monstro que joga, que é um robô. Aí é outra história, mas isso aí, infelizmente, a gente não tem mais condição de trazer, né? Temos condição de trazer um Memphis, que tá sem contrato. É caro, mas é um cara que viria pra agregar dentro e fora de campo. Que é um cara que, sim, um jogador midiático, que é o que o patrocinador queria. Sim, o Memphis, sim, vai vender camisa. Número? O 10 é o Garro, o 11 é o Romero, o 9 é o Yuri. Tem o 7. O 7, se eu não me engano, é o Michael, né? Que é praticamente aí, né? O 7 seria um número legal pro Memphis. Porque se eu não me engano, o Memphis não, o United, ele era o 7. Pô, 7, Memphis. Vende. Rapaziada, vende. Eu aposto que a torcida do Corinthians, a massa corintiana, compra a ideia do Memphis, cara. O Memphis é um jogador que se paga. Não é um Ronaldo, não é um Tevez, mas é um cara que se paga. Porque o Tevez, quando veio, não era o Tevez que virou, né? O Memphis é um cara que se paga. Eu acho um bom nome, agrega dentro e agrega fora do campo. Se vai vir, não depende de mim, depende dele. A proposta tá na mesa, depende do cara aí. Não, quero fazer parte do bando de loucos aí. A situação do Corinthians no rebaixamento pode dificultar um pouco, né? O cara vai olhar e falar, porra, mano, e se cair? Se cair, fodeu, o Memphis. Se cair, fodeu pra todo mundo. Inclusive, meu canal aqui vai tomar no Forevis, né? Mas se vier, eu acredito que seja um tiro certeiro. Eu aprovo a vinda do Memphis. E você, corintiano? Torcedor rival vai falar que o Corinthians não tem dinheiro. E não tem. E não tem, não estão mentindo. Mas aí tem o lance do patrocinador, tá? Vocês aprovam a vinda de Memphis, de pai, Memphis, de pai? Memphis, sete. Galera, deixa o comentário, tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.